Olá Talbaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha pelas redes sociais, especialmente no nosso YouTube, no nosso Facebook, o Instagram, o Jonathan está lá reformulando o nosso Instagram, logo eu passo para vocês o endereço, mas tanto no Facebook quanto no YouTube, é o TV Cidade Talbaté, agradeço sempre pelo retorno que nos dão a respeito do nosso trabalho, inclusive hoje eu tive um retorno muito feliz da nossa querida Paola Giacomini, muito obrigado pelo carinho de sempre, a mãe da Yasmin Giacomini, que sabe da boa, a gente já vai dar o recadinho, ela vai estar lá na Academia Vale Paribana de Letras e Artes. Mas o nosso programa de hoje é o programa de quarta-feira, dia 28 de novembro de 2018, hoje que é o dia do soldado desconhecido, eu sempre tive a curiosidade de saber quem é o soldado desconhecido, praticamente é uma data comemorativa em que a ONU instituiu e que muitos países adotaram para poder lembrar aquele soldado que defendeu a sua pátria e durante a guerra acabou ficando no campo de batalha, não pôde nem voltar ao seu país natal para ser enterrado com as honras devidas, com a dignidade devida. Então os países acabam, os países signatários da ONU, acabam construindo, às vezes, monumentos em homenagem, construindo mausoléus em homenagem ao soldado desconhecido. Então faz parte da história, faz parte da memória da humanidade, essa data que é celebrada no dia de hoje. Quero aqui reforçar o convite que o presidente Alberto Maza, que aqui esteve ontem com o Alessandro Bertola e também com a Barusca Neves, fez a comunidade que no próximo sábado agora, às 19h, lá na nossa Câmara Municipal, a Academia Vale Paraguana de Letras e Artes vai estar aí impulsando os novos membros, né? E além de fazer a cerimônia também formal, terão várias atrações artísticas, né? Entre elas, a Yasmin Giacomini, né? Cantando aí daquela forma fenomenal que ela canta, né? Inclusive, uma das músicas, ela vai estar dedicando ao Dia Nacional do Samba, que é no domingo, né? Muito bacana, eu já fiquei sabendo disso, mas não vou falar o seu nome da música, não. Então, você vai na Câmara Municipal e procure ouvi-la, né? E prestigiar a nossa artista. Então, esses são os nossos recados de hoje, porque sem mais delongas, né? O nosso estúdio hoje está cheio, cheio de alegria, inclusive, pela vitória, pela conquista de talbatianos, né? Agora, recentemente, de um campeonato de handball lá em Natal. Eu estou recebendo aqui a equipe inteira, gente, praticamente, né? Está aqui ao meu lado a técnica Nayara Regina. Se vocês verem essa moça que está aqui do meu lado, né? Está aqui o Azaf Emanuel. É que é bom, Azaf, para a gente poder marcar você. Cauã Victor. Eu. Edmilson Júnior Toledo não veio, gente. Daqui a pouco a professora vai contar o porquê que ainda não veio, né? Mas está aqui ele, que é o co-apresentador do handball, né? O Gabriel Milantoni, que não é a primeira vez que vem aqui, então... Já está dividindo com a gente a cadeira. Tem o Gabriel Ferraz. O Gabriel Souza Silva. Jean Pires. Jean Pires está lá, ali do lado. Pedro Henrique. Vinícius dos Santos. Ryan Fernando. Falei certo, Ryan? Ryan. E o Everton Andrade, que é conhecido como Juninho também. Aí depois ele explica para vocês o porquê Juninho, né? Está lá no Facebook dele, gente, né? Professora. Fico contente, feliz em recebê-los, né? Quero dizer que a mãe do Gabriel... Como que chama sua mãe, Gabriel? É, Carla. A Carla, que foi o que sugeriu aí a pauta, né? Parabéns à Carla também pela sensibilidade em valorizar aí os nossos atletas, né? Que não são o nosso futuro, já são a realidade. Tantos que estão aqui, todos eles com a medalha. Conta para a gente como que foi essa participação de Taubaté em Natal, né? Campeonato Brasileiro, né? Sim, é o Campeonato Brasileiro Escolar. As equipes que vão para Natal, elas já são campeãs, na verdade. Cada estado tem, antes de ir para o Brasileiro, né? Tem uma seletiva estadual, né? Então sai o campeão de cada estado e aí os campeões vão para Natal e aí é feito o Campeonato Nacional. E nesse campeonato eles saíram campeões. Bom, então quer dizer que antes de conquistar esse lugar ao sol na disputa com outros estados, vocês tiveram que passar por seletivas, né? Sim. Essas seletivas foram regionais primeiro e depois estaduais? Sim, primeiro é o GESP, né? Que é o Jogos Escolares do Estado de São Paulo e daí ele é feito as seletivas regionais, depois a seletiva final, né? Do estado e aí a gente compete com várias outras escolas particulares e estaduais também, além das municipais. Bom, e aí como que foi selecionar 11 atletas, né? De um projeto que é grande já na cidade, que está apresentando resultados, que é o Programa Escola de Atletas na Informação Integral, que a gente conhece como EAF, né? E que tem não só o handball em si, mas como várias modalidades esportivas e também outras atividades, né? Sim, na verdade eles vêm, eles treinam o ano inteiro, né? E vão se preparando, não só para esse campeonato que é o GESP, mas também pelos Jogos da Federação que eles disputam. E aí o esporte, além de toda a parte cidadã que forma a pessoa, ele também tem a parte excludente que é você levar os melhores. Então quando a gente vai para a competição, né? Que está chegando perto do GESP, a gente acaba tendo que selecionar dos 22, no caso que eu tenho lá na EAF esse ano, eu tive que selecionar 14. Desses 14, quando a gente foi campeão no GESP, eu tive que selecionar 11 dos 14 para poder ir para o brasileiro. Então acaba sendo duro, viu? Tirar alguns, mas a gente acaba tendo que fazer. Então vamos começar lá na ponta, qual está a sua nome? Jean. Jean, como que foi aí a sua escolha? Qual é a posição que você atua? Ponta, ponta direito. Como que foi a sua escolha? Primeiro, como que você optou pelo handball, sendo que tinha outras possibilidades de você atuar aí na equipe? Ah, no começo eu entrei brincando, aí eu levei a sério, fui chamado para a escola de atletas, aí depois disso eu comecei a jogar, jogar Federação, disputar o GESP. Quanto tempo já que você pratica o handball? Quatro anos. Nesses quatro anos, para chegar no brasileiro, como que foi a sua rotina? Foi difícil treinar todo dia, foi difícil treinar todo dia, você deixava de sair para ir treinar. O WhatsApp está animado aí, não é vergonha, não é? Tem quantos anos, o WhatsApp? Quatorze. Como que foi aí, primeiro, você participa aí do programa, né? Só handball que você joga? Só handball. Por que que você escolheu handball? No começo, é porque, tipo, não tinha muito o que fazer no meu tempo vago, aí eu comecei a fazer a escolinha. Aí depois disso, a Nayara me chamou para jogar, eu joguei e depois passei para a escola. Nayara, como que é essa descoberta, assim, desses potenciais, como o caso do WhatsApp? É, a gente tem muita sorte aqui na cidade, porque o handball, ele é grande dentro da cidade, né? E não tem só o esporte handball dentro da escola de atletas. A gente tem várias escolinhas dentro da cidade. A gente tem no Bonfim, na Emecal, tem no Residencial Santo Antônio, que é a Escola City 2, tem no Vila São Geraldo. Então, assim, esses cinco núcleos que tem de escolinhas, eles acabam encaminhando aqueles atletas que tem, né, com potencial a mais, para estar indo para a escola de atletas. E aí a gente forma, assim, a nossa equipe lá. Bom, do lado do Azaf? Pedro Henrique. Pedro Henrique, qual é a sua posição aí no time? Aula Direita. E por que, como que você, dentro aí da sua evolução no esporte, foi achando a posição? No começo eu fui, eu jogava de ponto. Só que daí, no meu primeiro ano de GESP, tinha um garoto que não pôde ir porque ele tinha que fazer uma cirurgia. Daí foi a primeira vez que eu joguei na ala. Na ala. Daí, desde aquele ano, eu continuei. Interessante, né? Como que é lidar com situações como essa, em que... foge um pouco da rotina da disputa normal, né, que é dentro de quadro. O colega foi fazer uma cirurgia e você foi substituído. Como que você lidou ali, do mesmo? No começo eu achei muito diferente, mas depois eu peguei gosto pela minha posição. Do lado do Pedro Henrique? Vinícius. Vinícius, qual a sua posição na quadra? Central. Central. E por que você optou por central? Como que foi essa escolha, né, da sua posição? Então, na verdade eu passei por todas as posições. Mas, acho que no centro eu me adaptei mais melhor. Já foi até goleiro. Já foi até goleiro? Mas goleiro eu acho que é uma das mais difíceis posições no handball. Quem que é o goleiro aqui? Daqui a pouco eu vou perguntar pra você, porque eu já joguei handball no gol. O toco que me atacava, dá até medo, gente. Eu tô vendo que você tá na mão aí, machucou o laboratório de cartonato? Não, foi antes. E aí, isso não foi impeditivo pra poder disputar? Não. Na verdade, é um caso até que ele poderia não ir. O médico disse pra ele não ir. Mas ele bateu o pé, quis ir e ainda conseguiu ir e jogou bem ainda. Com uma trinca no dedo. Você tinha uma trinca no dedo? Com um médico dizendo que não podia ir? E por que você tá com essa vontade tanto de ir? Ah, porque eu lutei bastante, né? Pra chegar até o brasileiro e aí eu não ia poder ir. A professora, a técnica, passou por essa situação, né? De ter que escolher somente 11, né? A gente ficou de fora, né? Como foi isso? E corta o coração, porque, assim, todos têm muito potencial. Mas a gente não tem o que fazer, né? Tem que levar apenas 11, tem que tirar 3 e aí a gente acaba tendo que excluir 3. E a gente gostaria de levar todos, né? Mas não é possível. Aqui do meu lado é o Gabriel Souza. Sim. Gabriel Souza é o goleiro, né? Todo mundo tá aqui querendo trazer o resultado pra equipe e você tá defendendo a equipe, né? Por isso que você optou pra ser goleiro no handball, né? E como que foi essa sua experiência de disputar? Tipo, eu comecei a fazer esporte, eu não fazia handball, eu comecei a fazer escolha de futebol antes. Aí, no Sport TV, assisti um mundial de handball, em 2015. Aí eu peguei gosto, só que na hora da escola eu não sabia muita coisa. Aí eu falei, ah, eu vou jogar no gol. Porque já vinha fazendo na escola alguns treinos. Aí, na era, gostou do meu potencial no treino e me chamou pra escola de atleta. Agora, uma coisa que me intriga, né? Você falou que não sabia jogar muito, escolheu pra ser goleiro, né? Mas o goleiro do handball, ele não tem técnicas que são específicas, muito mais difíceis que o goleiro, por exemplo, do futebol, do futebol de salão? Sim, no momento foi meio difícil pra eu me acostumar. Só que depois de muito treino, aí eu fui me adaptar. É porque aquela posição quando você tem que ir no gol, que é assim, fica complicado, né? Eu sei que a gente já brincou de futebol de salão, handball e futebol de campo, né? Eu acho a posição de goleiro de handball mais complicada. Gabriel também? Rian. Rian. Rian, qual que é a sua posição? Eu jogo de ponta e de central. Ponta esquerda. E como que é atuar em cada posição e por que dessa versatilidade? É a vontade de estar disputando não importa onde? Isso. Mas não escolheu o seu goleiro? Não. O Milo Antônio, das outras experiências que teve aqui pra gente, é atacante, né? É, eu jogo de ala esquerda e brinco um pouco de pivô também. E como que foi agora no Campeonato Brasileiro? Foi o artilheiro também? Trouxe muitos gols na bagagem ou não? Não, não fui o artilheiro, mas tive experiências boas, fiz belos gols, eu acho. Mas na maioria, às vezes, são lento, tipo meio, né? Lentão, sim. Legal, sim. Bacana. E do lado seu? Gabriel Ferraz. Gabriel Ferraz. A gente tem que marcar que tem tanta gente que a gente vai até perder aqui, ó. O número 2 aqui. Gabriel, qual que é a sua posição dentro da quadra? Ah, eu jogo de ponta esquerda e direita. E qual é mais fácil de adaptar? Você usa as duas mãos aí com facilidade pra poder trabalhar a bola? Ah, na ponta esquerda é mais fácil, porque é o lado da minha mão. Mas na ponta direita tem que deitar pra começar. E aí, são técnicas que você aprendeu durante as aulas? Como foi? Ah, na era ensinando. Nada que a professora com bons treinos não possa modificar, né? E o seu lado? Cauã. Cauã. Quanto tempo você já tá na... Quatro anos. E como que foi esse processo seu? Como que você avalia a sua evolução até chegar aí a essa medalha de ouro que você tá no seu pescoço? Começou difícil, né? Com um ano de treinamento, aprendendo coisas. Aí cheguei aqui, assim. E aí, assim. Tem que até perguntar pro professor, né? Professor, esses relatos são interessantes, a gente vê, né? Não sei se vocês, dentro aí do programa de formação, pegam o aluno praticamente cru. É. A intenção é formar o atleta, né? Então, a gente não quer pegar o menino já com 15, 16 anos, mais velho, 18. A gente quer pegar o menino novo e ensinar ele a modalidade, né? Então, quando a gente faz a avaliação lá nas seletivas que a gente faz na escola de atletas, a gente vê aquela criança que tem aptidão no esporte, né? Ninguém que vai lá pra fazer a seletiva, ah, já sou atleta, já sei jogar, já sei tudo. Não tem isso, porque a escola quer formar o atleta, né? Então, a gente analisa a aptidão e traz a criança pra dentro da escola. Bom, e a partir disso, também é trabalhado as outras disciplinas, junto. Ele tem que ter o desempenho, não só dentro das quadras, como fora das quadras? Claro. Eu falo muito pra eles, né? Antes de eles serem atletas, eles são alunos, né? Então, eles são mais cobrados, né? Pra ser um exemplo dentro de sala de aula também. Porque eles são campeões hoje, né? Todo mundo vai se despegar nele e neles, né? Então, a gente cobra bastante isso deles e a nota dos meninos da escola de atleta é maior do que a nota das crianças do regular comum, né? Isso mostra que aquela coisa que fala, ah, o menino é atleta, não sabe estudar. Mentira, né? A gente já tem anos que a nota das crianças da escola de atleta é maior do que o ensino regular. E isso prova que dá, sim, pra você ser um atleta e ser um aluno empenhado. Além disso, dentro da escola, eles também têm aula de dança, aula de natação, né? E então, trabalha eles de forma global. Quer dizer, não dá vontade de ir embora da escola, né? Quando vocês vão pra casa, ficam, às vezes, decepcionados por não estar na escola tendo piscina, natação, tendo aí toda essa formação. Ou chega a hora também que tem que descansar um pouco? É, chega uma hora cansada. Bom, vamos lá. O que você deixou pra trás? Né? Que a partir do momento que você entrou no handball, você teve sua rotina modificada? Ah, parei de sair. Não fui mais no shopping, não sei mais com meus pais. Mas quando dá sábado e domingo, eu saio com eles. Tipo, já que agora tem esporte, a maioria dos campeonatos é fim de semana. Eu não vejo mais meus amigos que eu vi antes, no caso que eu me mudei pra cá pra vir pra escola. Pra... Porque antes a casa que eu morava, era alugada. Dei, comprou aqui, já que fiquei mais perto, comecei a participar. Aqui é onde que você mora? Em Tremembé, em Provânia. E agora mora em Tabaté? Não, em Provânia. Você mora em Provânia? Na divisa, gente, né? É, na divisa ali. O que mudou na sua rotina escolar, por exemplo, antes do handball e agora com handball? Ah, antes de eu fazer handball, como a gente treina mais cedo, eu acordava muito tarde e não estudava muito. Aí lá no SETS, na Eaf, a gente tem um tempinho pra estudar. Aí agora estudei e melhorou. Everton, dentro da escola, quais eram as disciplinas que você tinha mais dificuldade e como o handball ajudou você a melhorar o seu desempenho aí? Dificuldade? Ah, tem duas, né? Tem a dança, que ainda é ruim, né? E a natação. E ainda aprendendo. É muito bem. É muito bem. Mas nela também você pretende... Mas tem professores lá, tem essas coisas que estão continuando, né? Ensinando, tentando aprender. Não? Eu perdi a palavra. Nayara, além deles que estão aqui, como eu falei, tem um que foi convocado para a Associação Brasileira? Sim, tem o Edmilson, que é o outro goleiro, né? A gente tem o Gabriel e tem o Edmilson também, que não está aqui, porque já está lá em São Bernardo, no acampamento da Seleção. A Seleção fez um acampamento de outubro para novembro, com 64 atletas, né? Passou oito dias lá. E daí, agora, eles formaram a seleção da categoria infantil e o Edmilson entrou nessa seleção. E agora ele vai passar dez dias lá. Vai de hoje até dia 7 de dezembro, ele está em São Bernardo, tendo treinamento junto com a seleção infantil. E a partir do momento que ingressam na seleção, tem a oportunidade de disputar campeonatos mundo afora? Sim, sim. Até a categoria adulta feminina está em Maceió agora para disputar um campeonato, né? Centro-Sul. Então, assim, as categorias também inferiores, cadete, infantil, elas têm competições também. Bom, Taubaté é a capital do handball, né? Um abraço aí para o dia, mas como eu falei no começo do topo, né? E tantos amigos que nós temos no handball. Fabinho, Fabinho Passos, lá no nosso Conselho da Criança e Adolescente. Fabinho, olha só a semente que vocês lançaram aqui, né? Quem são aí os ídolos de vocês, seja de Taubaté ou da seleção brasileira ou do mundo aí no handball? Quem pode? Vamos lá, gente. Ah, eu estava até os pontos, né? O direito. Quem? O Washington, o Hidalgo. E já teve a oportunidade de conversar com eles, trocar experiências? Mas daí não. Não? Quando você conversou com eles, você falou sobre o quê? Ah, perguntei como eles jogam, que movimentações, essas coisas. Quer dizer que isso também ajudou você nesse desempenho, né? Azaf, também já teve a oportunidade de conversar com o ídolo. Quem é o seu ídolo no handball? O Topo. Ele sempre me dá bastante conselho para edificar meu braço. Conselhos do que tipo? Ficar treinando na garagem de casa, batendo bola umas duas horas? Não, para mim acertar o ângulo, o lugar que eu tenho que revessar. É, porque a irmã dele fazia isso. Ah, Sheila, um abraço para a Sheila. Estou agora lá no Bom Fim, então por isso que eu conheço essa história, né? Ficava lá duas horas batendo a bola lá. Nós temos hoje a potência que ele é. Agora já na parte administrativa da equipe, né? E você, quem é o seu ídolo? O meu maior ídolo é o Valadão. O Ala, de Itaubaté. E já teve contato com ele, já conversou? Claro que não. Eu gostaria, mas ainda não. Se você visse o Valadão na sua frente, o Valadão está ali na câmera ali, que pergunta você faria para ele hoje? Não sei, não tem a pergunta na cabeça agora. É só dar um abraço nele, né? E você, qual é o seu ídolo? O alemão, ponta esquerda. Já teve oportunidade de conversar com ele? É só tem gente, é só do handball adulto aí. Precisa encontrar os campeões, inclusive recebê-los, né? Para poder bater um papo. Professora, como que foi aí o campeonato em si lá em Natal? Foi dividido por grupos, por bases, como que foi? Lá em Natal, na verdade, a gente tem os estados, e lá só vão 12 estados. É feito também uma seletiva preliminar, e só vão 12 campeões estaduais para lá. E aí são divididos em quatro grupos, de três estados cada um. É feito, né, todos contra todos, e só o primeiro de cada grupo sai. E aí faz a semifinal e final. A gente teve, a gente era do grupo B, né, no nosso grupo tinha o Piauí e Santa Catarina. A gente conseguiu vencer os dois, né, no nosso grupo, e saímos vencedores do grupo B. E depois disputamos na semifinal contra o Espírito Santo, né, o Espírito Santo, que é o Colégio Castro Alves, que é um colégio tradicional, né, no handball. Ele é o colégio que vem cinco vezes campeão do Brasil, né, campeão em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. E aí nós batemos de frente com eles na semifinal, foi assim, uma final antecipada. A gente ganhou na prorrogação por uma bola, 22 a 21, com o gol do Rian ali nos últimos três segundos do jogo. Meteu uma bolinha lá, e daí na final a gente disputou contra o Maranhão, e a gente conseguiu vencer também. Então conta pra gente, como que foi resolver, né, acabar com essa aflição do empate na prorrogação, ser o autor do gol. O que que pensa o jogador nessa hora, que você sabe que tem uma grande equipe pela frente, tá empatado o jogo, e alguém tem que resolver ir lá e primeiro defender também, pra não tomar gol, né, Gabriel? Mas tem que resolver. E você foi essa pessoa que resolveu? Faltava por cinco segundos pra acabar o jogo. Então se alguém, tipo assim, tava 21 a 21, se eu arremessasse, eu errasse o gol, ia dar na mesma em uns sete metros. Mas se eu fizesse, ele ganhava. Peguei a bola, arremessei e fiz o gol. Pura sorte. Pura sorte. Fechou o olho e foi. E na minha frente um cara de dois milhão tudo. E depois que você viu a bola entrando lá na... E resolvendo, né, e... Aí eu chorei, mas... Muito bem. Fiquei feliz. O que que passou na sua cabeça, né, Gabriel? Ah, sei lá. Fiquei feliz, né. Para mim, eu dou esse golaço. É mesmo? Não tem registro disso, de vídeo? Tem. Tá gravado. No Facebook, no Corte Teolítico, tem o jogo. Quer dizer, é... Então teve um... Todo um apoio. Sim, é uma competição bem organizada mesmo. A gente fica hospedado em hotel, tem o translado deles, tanto para o centro de convivência, onde eles almoçam e jantam. E também o translado para o jogo é tudo feito pelo exército, né. Vai um oficial do exército acompanhar a equipe. E os jogos, vários jogos também teve a transmissão. A gente também teve a sorte da quadra que a gente ter jogado, ter tido a transmissão. Então tá guardado, tá registrado. Ninguém pode falar para ele que não aconteceu. Bom, a gente tá falando do que acontece dentro da quadra, né. Agora fora da quadra. Agora é momento de falar também, né. Como que são os bastidores, professora? Né. De estar com uma turma dessa, um elenco desse. Onze. Onze. Bagunçaram muito. Deixaram muita cama desarrumada. Meia jogada pelo banheiro. Cueca pendurada no espelho. Olha, é uma rotina que a gente, eles são garotos organizados, né. Como um esporte faz. Eu não quero entregar para o pessoal. Como um esporte faz, tem que ser um pouco mais organizado do que o comum. Mas a gente teve alguns causos lá que as equipes têm que jogar com o mesmo número de uniforme todos os dias. E o Cobb lança um boletim à noite, né, dizendo já, olha, amanhã, no próximo dia, você vai jogar com tal cor de uniforme. E aí lançou que a gente ia jogar no outro dia com a cor amarela de uniforme. E eles todos, cada um, estavam com o seu uniforme, né. Eles já vinham prontos para ir para o jogo. Aí me chega o Everton. Ai, sumiu minha camiseta. E aí a gente se vira e corre atrás, vai para um lado e para o outro para tentar achar a camisa para o menino poder jogar. Porque se não não joga, a equipe ia levar a punição. É uma correria. Mas acaba que no final dá tudo certo. E como que resolveu esse negócio da camisa? Tinha deixado aqui em Taubatéia ou estava morrendo a camisa? Tinha deixado, eu tinha colocado dentro de uma bolsa, daí, alguém deve ter confundido a bolsa, porque as bolsas eram todas iguais. Daí ficou no quarto do Souza ali. Daí tinha os pais do Batata, que estavam lá. Daí buscou eu lá no centro de convivência, que a gente estava comendo. Buscou eu lá, fomos lá, no hotel, achou a camisa e foi pegar a azul também. A Nair conseguiu resolver para a gente jogar com a azul, eu consegui jogar. Mas se não tivesse jogado, cara, perdeu um jogão aqui. Mas conta o que aconteceu depois. E era contra quem esse jogo aí? Ah, não, e teve o pior. A gente pegou a bolsa, achou, quando estava voltando. Para jogar tinha um crachá, se não jogava. Chegou na metade do caminho, esqueci o crachá. Ele pegou a blusa e deixou o crachá. É muita darlista. Daí a gente voltou, pegou o crachá e ainda deu tempo de chegar na quadra. Mas isso não afetou a equipe, né? Porque vocês ganharam os partidos, mas deixou todo mundo com o coração na mão. Então, chegou lá eu, eu principalmente estava já no ônibus, já estava, nossa, não vou jogar. Daí na hora eu consegui arrumar tudo lá. Cagado que eu fiz. Professora, como que é administrar isso, né? Esses bastidores também, né? Diante de uma estrutura tão, né? É estrutura tão organizada que é uma estrutura de Olimpíada, uma estrutura de Copa do Mundo mesmo, que a gente vê por aí, né? Mas com garotos tão jovens, né? Que tem ainda esse processo de formação que até nós que somos adultos esquecemos, né? A gente esquece. Eu mesmo esqueço às vezes aqui de marcar o nome do entrevistado, é que aqui eu fico perturbado. Eles, a gente participa de muitos jogos, né? A rotina deles é diferenciada. Então, quase todos os finais de semana a gente tem jogo. Então, eles têm que levar o uniforme, têm que levar o tênis, não pode esquecer a bolsa, cada um cuida do seu. Então, é uma coisa que já é um pouco mais comum pra eles, né? Essa vivência de estar viajando. E lá, a gente tinha uma rotina que, assim, um cuidava do outro. Eles ficavam em duplas, né? Então, um ficava também ajudando o outro pra não esquecer, pra saber do horário, né? Horário de levantar, horário de tomar café, horário de estar pronto pra ir pro jogo, horário de reunião pra falar do jogo. Então, eles também, eles também se ajudam e eles vivem muito tempo juntos, né? Tem quatro, três anos que estão juntos, então eles acabam sendo amigos, né? Por esse convívio e formam a família, né? Bom, a Nayara falou aí que vocês ficavam em duplas, né? Gabriel, quem que era a sua dupla? Gabriel e Gabriel, né? Quem aí cuidava de quem? Quem puxava a orelha de quem? Uns dois, uns dois, uns dois. Cada hora uma dava uma lesada e outra, ó, isso aqui, ó, tem que fazer isso aqui, ó, tem que acordar esse horário, ó, tem pé aqui e ali. Aí cada um ajudava um ao outro. Bom, marcou muito o eu, especialmente, em 94, né? Eu vou ouvir aí os relatos do Dunga e do Romário, né? O Dunga, que a turma tinha ele como cabeça de barro, né? Na Copa de 90, depois em 94, fez uma grande Copa e os dois dividiam o mesmo quarto, né? E lá eles costumavam trocar ideias também a respeito dos jogos que estavam por vir, né? Vocês também faziam isso? Sim. Como que vocês conversavam a respeito dos adversários aí? Ah, a gente buscava alguma informação da equipe e falava, ah, a gente tem que fazer isso, tem que marcar esse jeito. O que que deu certo conversando aí com o Milo Antônio dentro do quarto, que chegou na quadra e falou, tá vendo? Falei pra você no quarto. A questão, tipo, de goleiro, sei lá, o Souza, como ele é goleiro, então ele fala, ah, o posicionamento do goleiro é assim, assim, então você tem que arremessar desse jeito, desse jeito. Então, quando a gente já entra no jogo, a gente já fala, ah, o goleiro vai fazer esse tipo de defesa, então a gente já sabe o lugar certo pra arremessar. Isso eu acabo ajudando, porque aí o goleiro não vai saber que a gente sabe o segredo dele, então a gente já vai pronto pra fazer o gol. Bacana. Azaf, quem que era o seu parceiro de rotina e de dia a dia lá em Natal? O Cauã. O Cauã. O que que o Cauã aprontou lá que só agora o pessoal vai saber? Muita coisa. Minha tarde, acordava tarde. Não, acordava bem cedo com você. E eu acordava com o santo despertador? Eu te acordava? Como é que o santo despertador? O despertador tocando lá, se dormindo. Você colocava o despertador pra tocar e ele desligava o despertador. Olha só, de dormido não. De dormido não. E como que era pra levantar, jogando água? Ah, eu só batia nele. Eu só batia nele. Essa aqui na vivência também... O que que muda dentro da escola, né? Eles terem essa convivência e essas oportunidades que são únicas, né? A gente tem que lembrar aqui, dentro da comunidade escolar grande que nós temos em Taubaté, né? Eles são privilegiados, né? Muito, muito privilegiados. A rede pública tem 54, 57 escolas, se não me engano. E é uma escola dentro da rede municipal de Taubaté, né? Que consegue ter esse projeto. Porque realmente a gente tem um olhar próximo deles, né? Eu fico com eles todas as manhãs. A gente tem treino todas as manhãs. Então, essa proximidade que eles têm, a gente às vezes tem até que controlar, viu? Porque eles parecem irmão. Aí um quer dar no outro mesmo, assim. Ah, você quer? Começa a tratar como irmão, né? Tem um tempo conviver tanto. Bacana, gente. Bom, em Natal, né? Teve toda a rotina aí das partes esportivas, né? Da convivência interna também no hotel, né? Tiveram oportunidade de conhecer a cidade? Tiveram oportunidade? Aonde você foi, por exemplo? Fomos para a praia primeiro e depois fazer um passeio de... Que praia que você foi lá? Ana Freire, né? Praia de Ponta, né? Uma praia lindíssima, né? Um dos lugares mais bonitos do Brasil. Tive a oportunidade de estar lá também. 2014, né, Jefim? Através aí do projeto Pontos de Cultura. Que infelizmente não voltou a ter. A teia da diversidade nacional, né? Ah lá, um passeio de bug. Um passeio de bug. Um passeio de bug. Haja bug ali, pra caber a equipe toda. Quem é esse que tá na foto? Ah, todo aqui. É o pai de quem ele aí? Do Batata. Do Batata. Qual foi o nome do seu pai? César. É o César. O César tá ali do lado do... César nos acompanhou. Entre o branco e o azul ali, né? Quer dizer que os pais também tiveram a oportunidade de estar junto. É, então, assim, o cobre, ele paga a passagem, a hospedagem dos 11, mas a técnica, né? E aí os pais podem ir pra Natal, mas teriam que custear tudo. Então a gente teve o privilégio, né? De eles poderem estar indo por conta própria, né? E ele tem o hobby, né? E o talento de fotografar. Então essas fotos que tá aparecendo aí, é tudo do César que fotografou os meninos durante toda a competição. Quer dizer, são momentos inesquecíveis, né? Pra vida toda, né? E onde você teve a oportunidade de Natal também, que te marcou a batata? Ah, marcou bastante que lá é muito calor. Parece que também, como lá não tem horário de verão, você acorda, tá sol, você dorme, tá sol, você acorda, tá sol. Parece que você nem dormiu. Então o cabelo que tá aqui dentro do estúdio, você tá tirando de letra, né? Depois de vir no Natal, né? É o nosso frio. É frio. Aqui tá frio. É, tá frio ainda. Professora, agora quais são os próximos desafios, né? Da equipe, agora praticamente a gente tem ritmo de férias, né? Mais ou menos. A gente ainda tem dois jogos pela Federação Paulista. Sexta-feira agora eles vão entrar em quadra 5 horas da tarde pra jogar com a professora dos campos e vencendo essa partida a gente disputa contra o Corinthians, né? É o quinto lugar ainda da Federação Paulista. Aí sim eles vão entrar de férias. Quer dizer que ainda tem campeonato pra frente? Ah, ainda tem campeonato. Dá jogo. E contra o Corinthians? É, a gente... O último jogo que a gente teve com o Corinthians a gente venceu lá na casa deles. Venceu, vai ser aqui então. Agora vai ser aqui. Os dois jogos contra o São José e o Corinthians, não? Isso, os dois jogos do José aqui. E fica o convite, né? Pra quem quiser ir lá na quadra da MK, ou sexta-feira, às 5 horas, os meninos vão estar jogando. Bom, aqui estão os 11 campeões, né? E tem muita mais gente querendo entrar nessa equipe, né? Como que é feita a seleção? Serão abertas novas oportunidades? Sim, a gente tem, como eu disse antes, as escolinhas, né? E das escolinhas a gente passa aqueles que vão se destacando, a gente vai passando pras equipes de treinamento. Então, aqueles que querem estar entrando pro handball, Tabaté, procurar uma escolinha de handball, porque dentro da cidade, né? Caso não tenha perto da sua casa, pode entrar em contato com a Secretaria de Esportes, a Secretaria de Esportes encaminha a escolinha mais próxima, pra pessoa estar participando, e aí, se destacando na escolinha, vai pra equipe de treinamento. Que bacana. Everton, além de toda essa experiência, né? De esquecer o... o crachá, esquecer a camisa, né? O que ficou pra você, além da medalha, né? Aí, de lições que você pode tirar aqui, daqui a 40, 50 anos, puxa vida. Em 2018, algo aconteceu em minha vida que serve até hoje. Então, é... arrumar as coisas um dia antes. Foi a fotografia que eu tive que fazer na final, arrumei as coisas tudo um dia antes pra não esquecer nada. E... lutar sempre pelo que você quer pra um dia conquistar. Porque... as pessoas não vão... Ah, eu vou fazer isso porque eu... lá na frente eu vou conquistar isso. Entendeu? Bacana. Milo Antônios, você também teve a experiência, né? não só aí no handball, de conquistar em outras modalidades, também pelo... pelo EAF, né? É, a dança. E... conta pra gente um pouco, né? O que que a dança te ajudou nesse caso aí do handball? Ah... Confesso que antes de eu entrar pra dança era durão pra jogar. Não tinha um molejo, flexibilidade pra jogar. Então, eu acho que foi... parte do que eu sou hoje na minha equipe, parte foi por causa da dança. Que eu acho que foi o que despertou todo o molesto que o jogo tem de quadro. Acho que a dança foi um setor importante pra mim, ser o que eu sou hoje. Gabriel Souza, o que que você tem que melhorar ainda, né? Mesmo com a minha dada no peito, você fala, poxa vida, sou campeão, vencemos, né? Mas poderia ser diferente aí, o que que você acha? O que que você tem a evoluir? Ah, que... Às vezes a gente, na hora do jogo a gente tava ganhando, e a gente acabava dando moleza na hora do jogo. Isso acabou diferenciando o placar. E o que teve pra guardar pra mim é que eu nunca desisti do jogo também. Porque, como foi na semifinal, parece que tudo tava acabado já. Só que a gente conseguiu empatar o jogo. E depois ganhando a provocação. Teve lance que você como goleiro faz um autocrítico e fala, poxa vida, eu poderia ter defendido melhor esse lance? Nesse Brasil, tem vários. Qual que foi o lance? Um lance de ponto. Um lance crucial aí. Um lance de ponto. Em que partida? Em todas. Em todas as partidas. Quer dizer que tem que trabalhar isso, né? Tem. Como que é feito, professora, esse treinamento, essa rotina, pra poder superar esses pontos, né? É, na verdade, na verdade, o goleiro do handball é um caso à parte, né? Você tem que ter um treino específico pra goleiro. Então, dentro da rotina nossa, de treinamento, a gente tem até uma certa dificuldade pra dar um pouco mais de atenção pros goleiros. Eu fico lá me desdobrando, dou um treino pra ele, pros outros goleiros, junto, e separo eles da equipe de linha, né? Pra poder ir trabalhando essas habilidades deles. E é uma posição complicada, porque é o cara mais flexível, o cara mais ágil, o cara mais veloz. Então, tem que ser completo, né? Bacana. Jean, que lições também você tira dessa sua participação no campeonato, né? E o que você acha que pode melhorar aí pros próximos campeonatos? Melhorar mais no MES? A questão que eu tive é também nunca desistir. Ah, não sei. Tem vários também. Convolução cada dia, né? Pedro? O ponto mais que eu percebi que faltou em mim foi a questão da finalização. Eu errei muito. Normalmente, eu não tô acostumado a errar tanto. mas eu pude ajudar a equipe principalmente na defesa. Na defesa, eu considero que joguei muito bem. Um ponto forte que dá pra destacar, né? Trazer como mérito, né? Eles tiveram também nos bastidores integração com as demais equipes? Com os demais atletas? A organização é como se fosse uma olimpíada, assim. Então, esse centro de convivência, eles vão pro centro de convivência no período da manhã, né? Se você joga de manhã, você vai pro jogo e depois você retorna direto pro centro de convivência. Lá, todas as equipes almoçam. Então, eles encontraram com equipes do Piauí, do Maranhão, todas as equipes que estavam no Brasileiro estavam no centro de convivência. Então, eles ficam um pouco com vergonha, né? de conversar, tudo, mas conforme vai passando os dias, eles começam a interagir, né? Conhecer um sotaque, conhecer uma personalidade diferente. Cauã? 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 O que você conheceu lá de diferente que você não sabia? Não ficou mangando de ninguém, não, né? Conheceu algum sotaque diferente? Alguma coisa? Conta pra gente, velho. Tem um cara lá, né? Foi falar com a Zaf. Perguntar pro Zaf, né? De qual modalidade ele era. Ele chegou lá, perguntar pro Zaf. É Handball? É Handball? É Handball? É Handball? É Handball? Daí, depois disso, ele ficou falando, desde o começo até o final do campeonato. O jargão deles. Quer dizer que virou, virou um... Como tu fala? Um dia de guerra, se derrubou assim. Um meme. Um meme da nossa. É. Um meme. Todos aqui já tinham viajado pra fora do nosso estado aqui de São Paulo? Não. Já tinha. Já tinha? Já. Tinha ido pra onde? Pra Lagoas. Pra Lagoas. É a segunda vez que foi pra Nordeste. É. É só o Jonathan derrubando o estilo, mas não tem problema. Esse barulho. Pra ficar tranquilo. Ficou emocionado porque a vontade dele é ir pra Lagoas também, né? Não é conhecer o pobre não, né? Já não tem as meninas. O Gabriel Souza. O que que também você viu, né? Em Natal, culturalmente, que vai te somar na vida aí? Ah, que... Eu acho que você conheceu várias pessoas. E que... Ficou marcado também algumas pessoas conheceram até uma... Algum fato da sua cidade que marcou também. É, graça de Tomate. Todo mundo conhecia a Grávida do Boté? Sim. Conheci. Vocês ficaram impressionados com a história com a fala do menino e eles com a nossa grávida, né? Inclusive, tá aberta aqui pra grávida a hora que ela quiser vir conversar com a gente. É verdade, né? Como ela está hoje, né? É, antes e depois. Tá grávida. Nosso programa é aberto a todo cidadão que tá botando e da região, né? Pra gente debater os mais variados assuntos. Professora, como que tá o planejamento pra 2019? Agora, com todo mundo com a medalha no peito, a responsabilidade é maior, né? A missão é bem maior, né? Porque agora, com esse título, as gerações, né? Que vêm adiante deles vai ter que manter, né? O mesmo nível, tentar ano que vem manter o troféu, né? E, se Deus quiser, a gente também vai disputar o Sul-Americano ano que vem. Esse ano, devido a uma data do COBE, né? Que deveria ter acontecido esse campeonato em outubro, a gente não pôde ir direto pro Sul-Americano, que vai ser agora de 1º a 9 de dezembro, em Arequipa, no Peru. Então, a nossa vaga fica pro ano que vem. Então, ano que vem, além de tentar manter o título, a gente ainda tem esse compromisso com o Sul-Americano. Quer dizer, que já tá garantido, então, a nossa vaga. E, creio que a nossa prefeitura aí tá dando apoio. Total. A prefeitura já dá o apoio, né? Eles têm essa parte de competições da federação, transporte, alimentação, né? Parte dos professores, né? Que ficam com eles. Não é fácil também a prefeitura ceder um professor pra ficar o período inteiro com eles, que nem eu vi com o treinamento, né? Então, a prefeitura já dá um apoio bem grande pra nossa modalidade. E vocês foram recebidos pelo prefeito, né? Sim. Quando foi? Ontem? Como que foi esse contato com o prefeito aí? Todo mundo já conhecia o prefeito? Eu já vi. Tinha conversado. O que o prefeito falou pra vocês a respeito aí dessa conquista? Ele ficou bastante feliz pra gente ter conseguido esse título brasileiro. Ele falou que também a intenção não era ter conquistado tudo isso que a gente conquistou, mas ele ficou bastante feliz e que não foi só a gente também que conquistou, teve um outro atleta também do atletismo que conquistou, o Enzo. E aí ele ficou feliz pelos resultados só nossos, mas o do Enzo também. Quer dizer que esse ano nós tivemos dois títulos aí pelo EARF? Não, o Enzo ele é um atleta da cidade, ele é da Luasa, do atletismo, ele estuda até no Jardins das Nações, como eu disse, é uma competição escolar, então a equipe de handball da Ana dos Reisignorini, que é a escola, que é a EARF, foi campeão do handball e esse que era o Tuenzo, ele estuda no Jardins das Nações, foi campeão no atletismo, foi pro nacional, também ganhou lá e ele como é ranqueado o atletismo, ele está indo para a área equipa no Peru agora disputar o sul-americano. Olha que bacana, quer dizer que, então, pelo EARF, o handball é a primeira modalidade a ganhar? É a primeira modalidade. Mas batemos na trave o ano passado? Batemos na trave com o professor Alexandre, um abraço para ele que está junto com os meninos o tempo inteiro, né? E aí, ano passado ele ficou em segundo e esse ano a gente foi, ficamos em primeiro. Mas não foi no handball o ano passado? Não, foi no vôlei, ele ficou em segundo no vôlei, masculino, e o professor Pavanetti também tinha ido para o futsal feminino e ficou em quarto lugar. Quer dizer que é uma conquista inédita, então... Sim, primeiro de muitas, né? Se Deus quiser. Bacana, gente. Nós estamos aqui no nosso programa da Seis na TV Cidade, né? Conversando aqui com os atletas campeões brasileiros, né? Dos Jogos Escolares da Juventude 2018, que foi realizado agora... porque tem um mês, né? Menos, né? Menos de um mês, a gente foi dia 21 e retornamos dia 26. Quer dizer, foi ontem, gente. Foi ontem, ninguém desmanchou a mala ainda já? Já desmanchou a mala? É. Guardou tudo certinho? Então, ninguém esqueceu nada aí na tal também, né? É, no aeroporto, são só... Ah, é! Ah, nada! Tem coisa aí, conta pra gente. Pessoa olhando. Mas a pessoa esqueceu a bolsa no aeroporto. Com tênis, bola... RG. RG? RG. E para recuperou? Já? Não. Mas a bolsa não está mais lá. Puxa vida. Vou botar com alguém. Quer dizer, o RG tirou ali agora o novo, né? Vou tirar a sábado. Vou tirar a sábado lá nos nossos amigos do Pouco a Tempo, né? Dinheiro vai ter que recuperar, né? Mas a medalha não esqueceu na bolsa, né? Pelo menos, né? Se não ia ter que pedir outra. Aí não dá, né? Eu quero agradecer a vocês por virem aqui e agradecer aí a Carla, né? A mãe do Milo Antônio e a todos os pais também que estão acompanhando, né? Vocês aqui nos nossos bastidores e no estúdio. César registrando aqui o nosso programa também das seis, né? E parabenizar a Taubaté, né? Com mais conquistas especialmente esportivas e aliados à educação que eu acho que é importantíssimo isso, né professor? Então eu gostaria que você inclusive falasse para quem está do outro lado, né? Principalmente os estudantes. Sim. Dessa importância, né? E o que representa tudo isso? Bom, até hoje cedo a gente estava encerrando, né? Estou indo para São Bernardo também ficar alguns dias lá com a seleção que o Edmilson está infantil, um treinamento e eu falei com eles que é muito importante a conquista que eles tiveram, né? A gente lutou muito para isso. É uma coroação do trabalho que eles vêm tendo, né? De alguns anos já. mas de nada adianta eles terem ganho isso se eles não continuarem seguindo o mesmo caminho, né? Tendo um caminho de educação, mantendo a rotina de treinamento, se é a vida de atleta que eles querem, né? Para que mais para frente eles consigam alcançar patamares maiores ainda porque se eles foram capazes de conseguir, né? O feito que eles tiveram de ser campeões brasileiros com pouquíssimo tempo, né? A Eaf, perto de tudo que a gente vem conquistando é pouco tempo. São cinco anos de projeto. Nós já tivemos visto o campeonato de voleibol, agora o título, né? Com o handball. E eu tenho certeza que eles gravaram isso, né? Que é dedicação, empenho e resultado. Que isso eles vão levar para a vida deles. E tenho certeza que daqui vão sair grandes atletas, né? E se não saírem grandes atletas vão sair grandes homens, grandes atletas. Jânia, que mensagem você deixa aí para quem está te assistindo, para quem é da escola também, que ficou em casa? Eu nunca desisto do seu sonho. Azat? Vou atrás do que você quer. Pedro? Você consegue tudo, só precisa de foco. Eu não desisto do seu sonho. Gabriel? Gabriel? Eu sou. Eu sou de fé. Riana? Nunca desisti do sonho. Eu falei Gabriel porque tem três aqui, né? É Deus acima de tudo. Edward? Como eu tinha dito, procurar seu objetivo e ir atrás dele. Batata? Com o dêino você consegue tudo. Eu já disseram. Tudo. Então, mais uma vez, nós parabenizamos vocês aqui também em nome da TV Cidade Taubaté, né? e parabenizamos aí a todos os professores que fazem parte aí, né? Da escola, do EAP, né? E que é um projeto muito bonito. Inclusive, senhor prefeito, Junior Tis. Eu vou aproveitar aqui um momentinho, né? Rai Lá, nessa segunda câmara aqui. Vou aproveitar aqui. Vamos expandir o projeto para outras escolas da cidade para dar oportunidades para mais e mais jovens de Taubaté. Ser campeões, né? Não só campeões no handball, na dança, no basquete, no vôlei, mas serem campeões na vida. Tenho certeza que isso será um legado muito importante que nós conquistaremos aqui em Taubaté, né? Ver cada um com a medalha aí já nos dá orgulho, né? E erguendo essa bandeira, por favor, erguendo essa bandeira aqui para a gente poder registrar, né? na nossa TV Cidade aqui. Eaf Handball campeão 2018 dos Jogos da Juventude, né? Jogos Escolares da Juventude em Natal no Rio Grande do Norte. Olha só, gente. Então, parabéns a vocês. Muito obrigado por ajudar a fazer o nosso programa das seis aqui. E toda vez que tiver uma conquista ou não, participar de uma competição a nossa casa também está sempre aberta, viu? Não precisa ser o primeiro lugar para estar aqui no nosso programa das seis. Basta querer fazer alguma coisa diferente, né? Tá ali o Jafim que é nosso campeão já há 16 anos aqui na TV Cidade, né? E que está com a medalha pendurada lá na nossa técnica hoje junto com o Jonathan Will ajudando aqui nas nossas câmeras, né? A Claudinha na nossa produção. O Luiz Cláudio Daniel também contribuindo com a gente. E como que chama a nossa amiga lá da Fego? A Maria Laura. A Maria Laura. Esqueço o nome dela toda hora, gente. A Maria Laura também na nossa produção. A Lília Margareth, né? Um abraço para a Joyce Dias aí. Joyce, vamos colocar esse livro, né? Na nossa estrada aí que é importante também as pessoas conhecerem o seu trabalho e parabéns mais uma vez aí pela conquista, né? Termo de conclusão de curso de jornalismo na Universidade do Tabaté. Estou esperando você aqui para a gente bater um papo, tá bom? Então, gente, vamos embora. Está na hora. Nosso programa da C está acabando, mas a nossa programação continua. Amanhã estou aqui novamente às 18 horas no nosso canal 3. Então, uma ótima noite. Parabéns aí, o Handball aos nossos jovens aqui de Itaubaté. Vamos lá? Tchau.